Olá, sejam bem-vindos a mais um P-Responde! P-Responde é super feliz! Esse é um vídeo feliz porque nós ganhamos ambos jogos. Você é feliz, Wiser? É... Boa atividade. Você acha que o Master Yi pode aparecer nessa meta? Ele é um moleque competitivamente, ele é meio difícil de usar porque é muito fácil de você alterar ele. Eu acho que para Soluque ele pode aparecer mais porque é um jogo mais caótico ali. O Master Yi entra, ninguém foca ele e ele mata todo mundo. Mas para uma competitiva é um pouco mais difícil. Só se eu digo que é de jogar de Tarik aí para mim, aí eu jogo. Quando que é chance? Próxima pergunta para você é Você deseja jogar Belveth no CBLOL quando ela se torna disponível? E o que você acha sobre o campeão? Eu não testei ainda. Se eu ver que é um campeão bom, que é um campeão que dá pra usar no competitivo, eu vou usar sim, vou treinar ele. Ela, né? Na verdade. É uma menina. E é isso. Se eu ver que é um boneco bom, eu vou usar. Mas pelo que eu vi do boneco parece ser mais de solo kill, mas vamos ver. Parece um Izinho assim. Mas cara, o E dela é bocado. Reduz 70% do dano em todos os níveis. Riot, por que você faz isso? Por que você não faz escalar com nível? 70%? A última do All Star é 55. E aí! Trigo, você acha que há uma possibilidade de jogar Twitch? Tem. Twitch dá. Acho que tem sim. Tem bastante gente jogando. Tem algumas ligas que estão jogando bastante. Acho que na LEC assim, mas a LEC tá com um meta bem diferente. Parece de todas as outras ligas. Tipo, os caras estão... Eu abri um jogo que tinha Twitch e Soraka no bot. Outro time jogando de Yumi e... Bot. Sei lá, Yumi e Vayne. Sei lá. LEC tá estranho. Mas acho que tem sim como jogar. Damage! Em uma meta onde os suportes são mages, qual seria o seu favorito de jogar? Mas ela não era mais OP seis meses atrás? Carmilux. Carmilux. Carmilux é um canhão no bot. Coitada da Carma. Carma sempre é beat. Ela sempre vem pro meta. Esse cara começa a pegar. Aí acha que é flex. Aí ela é horrível, mid top. Aí pega, perde todos os jogos. Aí fala de pegar. Junquero. Nessa meta de durabilidade. Você acha que mages como Leblanc, Syndra e Ryze não são tão viáveis? É, na Leblanc ela ainda... São três bonecos completamente diferentes um do outro. Não entendi muito bem. Também não. Por isso eu fiquei pensando. A Leblanc ela ainda é usada em algumas situações, mas sim quando tem bastante tanque ela não é uma escolha tão boa. Syndra atualmente ela não parece boa em nenhuma situação. Ela só serve pra ter pressure early game, pra ganhar lane, mas mesmo assim ela ainda não tem mais esse potencial que ela tinha antigamente. Então mesmo assim não vale muito a pena. E Ryze mano, depois que ele tomou nerf na build de tanque eu não acho nem que é pelo meta. Eu acho que é simplesmente o campeão não tá bom mesmo. Acho que ele tem o pior rate do mid atualmente. E acho que ele precisa de buff pra aparecer. Esse buff que deram nele aí eu acho que é irrelevante, não muda nada. Porque o problema dele é que quando ele faz AP ele não tem range pra bater direito. Então ele não consegue dar dano e quando ele tá tanque atualmente a build não tá boa. Então Ryze tá meio perdido, ele precisa de um buffzinho pra aparecer. Quanto tempo até alguém começar a pegar caçadinha em cima desses Azir Kork? Eu acho que vai aparecer, mas vai dar na mesma assim. Os caras continuam perdendo de caçadinha contra esses bonecos então. A build do caçadinha tá muito ruim também. A build do caçadinha tá ruim e eu acho que contra a Kork não é tão bom. Porque não é como se ele desse auto scale no Kork, tá ligado? A Kork também escala muito. Então você meio que deixa uma lane free pro Kork. E Azir, Azir até vale a pena. Cara, os Azir do CBLOL são tenebrosos. Eu sei que eu sou ruim hoje em dia, porque eu sou aposentado, mas não tem condição. É um pior do que o outro, com todo respeito, claro. E ainda com essa runa de First Strike, parece que eles não querem mais nem dar DPS na fight. É só ficar procando a runa e depois vai embora. Nossa Senhora! Ai, mas é isso, gente. Eu nem vi ele dando sinal de alguma coisa que ia sair. Eu só vi que ele saiu. É só fias. Eu só vi que ele te decida dela sem chνilher. Eu também lembro de novo. Decida da grande corelulha Felicidades, tudo é tudo bonita A vela para a grana! Acende a vela! Acende a vela! Eu vou dizer acende! É! 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 Mais um vídeo! Uhul! É! Junkido! Did Corki replace Ari as your favorite pick? Corki é roubado, né mano? Não é meu pick favorito, mas o boneco é roubado, não tem o que fazer, então... Eu gosto de ganhar, mas o pick favorito é quando aparece a vitória na tela, então... Se tiver bom, vai ser ele, não tem o que fazer! Weiser, are you enjoying playing with the current meta champions? Like, Gangplank and Kale? Uh... Yeah, I think so. I like. I really like them. Do you like Karma? At all. And how do you feel about playing on the weak side? How do you keep your mentality strong while being ganked all the time? I don't know, Lar! He can't. Yeah, I can't. When our team is winning, I think everything's fine. Yeah. When you get ganked up, and then our bot lane dies, 2x2? He can't explain. Qual foi a... Não tem essa pergunta aqui, então o que aconteceu? Qual foi a comunicação durante o dive na bot lane lá de Kalista Hell? O que aconteceu? Não teve. Foi execução o problema? Não teve. Não teve? Não teve comunicação. O Trigo, ele surtou, simplesmente apertou R, flechou e me tacou nos caras. Só foi isso que ele fez. Não, mas calma aí, ele não pode escolher pra onde você vai. Não, sim, mas tipo, depois que ele ultou e flechou, que eu vou fazer. Vou botar pra trás. Não, tu pode ir pra trás e falar, ó, cara, meu DQ tava bêbado. Não, cara, aconteceu um problema, porque eu tenho uma grande dificuldade em jogar e falar. É muito difícil. Tipo assim, na minha cabeça, era uma play boa. E era boa, porque a gente tinha tempo pra fazer. Só que eu precisava falar, vou ultar, eu flash e você vai depois. Eu ultei, aí eu flechei, enquanto eu tava flechando ele já tinha soltado a ult, Aí ele saiu no mesmo lugar do meu flash, aí ele tentou combar ela, depois ela flechou e acabou. Aí morremos todo mundo. Que boneco que era mesmo? Era zero. Era zero. Eu não tava nem olhando, tipo... Aí quando eu tinha cinco caras... Eu tava telando assim, top, tava acontecendo alguma coisa. Aí do nada eu tomei a ult da Kalista. Mas era bom, porque a gente sabia que o Kalista ainda tava ali. Ele tava guivando a lane, aí a gente tinha um tempo pra fazer isso. Só faltou falar. Como você se sente de estar juntos novamente nesse split? Vocês estão felizes? Não. Por que? Eu brincou. Weiser, você gosta de seus parceiros? Sim. Você gosta de eles? Quase em todo lugar. Quase em todo lugar. E o que vocês acham? Tá boa a relação do time? Ah, a gente sempre se deu bem, né mano? O bagulho que agora a gente tá se dando bem e ganhando. É. Tá melhor? No começo é difícil, né mano? Não adianta se dar bem, tá? Um bar a sete. A minha percepção vendo de fora é que é um time muito unido e muito divertido. O molde dá risada com eles. Então, ou eles se gostam ou eles fingem muito bem. Ok, esse é só um campeão que você pode escolher. O melhor campeão da sua linha. Aria. Aria é o corte, mano. Não sei se... Acho que Aria. Sei, né? Eu fico entre Viago e Kong, mas acho que Viago. Ah, acho que Renata. Eu sei que é difícil, mas você só pode escolher uma. Aria. 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 Igor, o que você acha do estado atual do Aphelius atual? Aphelius é ruim. Começa aí, o boneco é ruim. O scaling dele é forte, mas até mesmo os bonecos que estão no meta são muito fortes na lane, contra ele escalam tão bem senão melhor do que ele agora. Acho que é por isso. Tipo, quando pegavam ele contra a Jinx, aparentemente ele era o único hypercarry que tinha conseguido dar match na Jinx, tanto em lane phase quanto em scaling. Então acho que é por isso que pegavam ele. Mas agora, cara, Aphelius perde lane pra Senna. Senna é forte contra Aphelius. Ele perde lane pra Senna, perde pra Kog, perde Twitch, perde pra tudo. Então acho que não vale a pena usar ele agora. Muito bom. Temos uma ótima pergunta aqui, pra finalizar nosso responde com grande estilo. Trigo. Qual suporte você sente mais livre de jogar com na forma que você gosta? E você pode dar sua opinião sobre o suporte de damage ou não? Eu gosto do suporte de engage, que é basicamente o que o damage joga e o que ele é melhor. O que ozinho do damage é meio feio. Só limitado. É feio? Me limitam, né? Me limitam. Eu tô achando que esse time te limita também, Dennis. Tem que pegar uma Lulu ali, Dennis. O que eu vou fazer? Todos os times do damage limitaram ele, sabia? Eu pedi a Zillian, ninguém deixava. Todos os times. A gente tentou pensar esses dias qual que é a coincidência. Que o damage passou em vários times, né? E todos os times limitaram ele. Aí a gente chegou à conclusão que ele tava em todos os times. Então talvez esse seja o fator comum que tinha dele. Eu juro que essa história é real. Ele tava pedindo muito Zillian pra testar. A gente deu um treino pra ele. Mano, ele morreu pro Rakan nível 1 de Zillian. O Rakan upou o E. O Rakan upou o E level 1 e matou ele level 1 de Rakan. Era Rakan e Zeri. Ele morreu de Zillian. Não era nem Zaya? Não, Rakan e Zeri. Cara, a Zeri me deu um alto ataque. Ele morreu level 1. Antes da Wave crashar, ele morreu no bot. A Zeri me deu um alto ataque. Ela me deu um alto ataque. Aí o Rakan me deu alto ataque e o Ignite eu morri. Ah, vamos lá. Pergunta do Giovanni para o Dinkedo. Dinkas, depois de fechar a semana 2-0, tem dancinha no TikTok? Ou não tem? Não sei. Vamos dar uma olhada lá no aplicativo vizinho. Não, pode falar aqui, né? Vamos lá dar uma olhada lá no TikTok. Dá uma olhada lá. Então esse foi o nosso Pen Respond. Ahhhh. Você está triste, Weiser? Eu estou triste. Muito bom o E. Eu realmente gosto. Não esqueçam de compartilhar, deixar o seu like, comentar o que vocês acharam deste nosso lindo vídeo. E a gente se vê na semana que vem com mais Pen Respond. E aí